Olá, violistas! Tudo bem com vocês? Hoje, nesse vídeo, eu vou falar de 6 erros básicos na mudança de posição. A mudança de posição é algo normal no violino. A gente usa as trocas de posições em todo momento na música. Depende muito do estilo. Em alguns estilos é preferível tocar apenas em uma posição fixa ou na primeira posição. Mas, naturalmente, o violinista deve sim saber e conhecer as notas que estão aqui no espelho do violino. Então, nesse vídeo, eu vou falar de alguns errinhos, alguns erros básicos que alguns violinistas iniciantes ou intermediários cometem na hora de fazer as trocas de posições. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe com seus amigos. Assim, você estará nos ajudando mais e nos motivando a fazer mais vídeos pra você. Lembrando também do nosso grupo lá no Telegram, onde a gente envia algumas dicas sobre violino, a gente fala de repertórios, de técnicas. Então, vá lá e corre lá se inscrever no nosso grupo Telegram. E também no Instagram, que a gente coloca vários conteúdos. E se você ainda não sabe o que é mudança de posição, tem um vídeo da Bianca, que ela fez há pouco tempo, falando sobre isso. Eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo na descrição. O primeiro erro básico é tensão na mão esquerda ao tocar. Às vezes, a gente coloca muita força no polegar e nessa região da mão. Assim, fazendo muita força e dificultando a troca de posição, a mobilidade da sua mão. Quando a gente trava, quando a gente ingerce a mão, a mão fica muito travada e a gente não consegue, então, movimentar. É importante, então, você relaxar tanto o polegar como essa região lateral da sua mão. Assim, você terá, então, mais facilidade de movimentação. Um exercício muito bom para isso é você colocar os quatro dedos na corda lá, por exemplo, movimentando, então, toda a sua mão de uma forma muito leve e sem travar aqui a sua mão no braço do violino. O segundo erro básico é deixar a sua mão de uma forma incorreta, mal posicionada. Por exemplo, fazendo bandeja, que isso vai dificultar a sua troca, vai até bater no braço do violino. Ou também, quando você faz esse movimento aqui, para trás, que vai dificultar muito a colocação dos dedos. Então, deixe a sua mão, seu pulso, seu antebraço bem retos, assim, não vai dificultar a movimentação da sua mão. Então, deixe eles bem equilibrados, onde você possa movimentar com facilidade. Isso vai ajudar muito na troca de posição. O terceiro erro comum, aí, básico, é você fazer extensão na troca de posição e não trabalhar como um bloco. Por exemplo, eu vou do Si para o Ré. De vez de eu fazer com um bloco, eu faço com uma extensão, dessa forma. Então, muito cuidado, que isso vai dificultar muito a sua mão para a colocação dos dedos. Você não vai conseguir colocar os dedos quando eu faço uma extensão do seu dedo. Então, pense sempre com um bloco. A mão vem toda junta, toda formada. Assim, eu teria mais facilidade na colocação dos dedos. Isso é muito comum. Às vezes, a gente faz apenas com uma extensão do dedo e não é bem assim. É como um movimento de bloco e não faça uma extensão. A extensão é uma outra coisa que também é usada no violino. Mas a questão de troca de posição, pense sempre em blocos. O quátrico bastante comum é você não pensar nas notas guias ou notas de passagem. Essas notas de passagem vão ajudar você a tocar essa troca de posição mais afinada e consciente. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho o Si e o Fá. Só que eu quero esse Fá aqui, lá na corda, lá na terceira posição. Então, vai ser meu terceiro dedo. Mas como que eu chego nesse Fá? Do Si para o Fá? O que eu faço? Eu encontro a minha nota de passagem, que é o Ré. Então, eu vou tocar o Si, achar o Ré e tocar o Fá sustenido. Assim, você não vai errar na afinação. Você vai conhecer muito bem aonde os seus dedos estão. Um dos grandes problemas é você se perder nas notas. Por exemplo, você não sabe onde você está. Então, é importante você saber exatamente aonde fica essa nota de passagem, para você não ter dificuldade para tocar essa nota. O quinto erro básico é quando você estiver tocando, e você parar no meio da música para fazer a troca de posição. Então, treine essa velocidade da troca com arco em movimento. Com o tempo, você vai limpando e se glissando. Às vezes, fica esse som de glissando, entre a troca de posição, e com o tempo, você vai conseguindo diminuir esse som, esse ruído. Mas não tem nenhum problema, faz parte do processo. Então, quando você estiver tocando uma música, não fique parando toda hora nas trocas de posições. Por exemplo... É muito fácil a gente viciar nesses movimentos. Então, eu trabalho, sim, com um arco mais contínuo. Outro erro básico é você não fazer as trocas, com o estudo, por exemplo, sem usar a nota pedal ou as cordas soltas. Quando você está em outra posição, é importante você comparar com uma outra nota, para ver se está afinado, se você está indo bem. Por exemplo, eu vou tocar o Fá sustenido, e com o Ré, com a da solta. Até achar a minha nota afinada. Por exemplo, o Mi na terceira posição na corda Lá, eu vou comparar com qual nota? Com o Mi solto na próxima corda. E também nós estamos num curso online, chamado Andamento da Prática, para você que quer dominar os andamentos, como aportamento, apojatura, liçando, trinados, é um curso muito legal, completo. Verifique aqui embaixo o nosso curso, aqui no link na descrição. Pessoal, espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, comente, deixe sugestões para próximos vídeos, então, até a próxima. Valeu! Nesse vídeo eu vou falar de erros... Quantos erros? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 erros. Olá, velhistas! Aqui é o Cássio, e nesse vídeo eu vou falar de 6 erros na mudança de posição. O terceiro... Qual é o erro agora? Para você não ter dificuldade... Outro erro básico... Deixa eu ver qual é agora o quinto.